Um acidente na avenida Leste-Oeste, por pouco, não virou uma tragédia. O motorista perdeu o controle do carro, derrubou uma grade de proteção e ainda caiu de bico, tá? Em uma ribanceira. O repórter Leandro Santiago está ao vivo no local e é com ele que a gente conversa agora. Leandro, é bem isso que eu falei, né? Por pouco, não foi uma tragédia. Porque quando eu vi essas imagens ontem, no domingo, eu deslogou, opa, acho que aconteceu algo muito grave por aí. É contigo. Felizmente, não se tornou uma tragédia, viu, Douglas? Mas como você falou agora, tinha tudo para se tornar. Nós estamos exatamente no local, para quem é de Maceió e se situar melhor, é a Leste-Oeste, no sentido rodoviária, onde aconteceu o acidente. Aqui, ó, exatamente onde a gente está, houve o rompimento aqui, a caminhonete perdeu o controle, rompeu a grade e acabou caindo exatamente no córrego que você falou agora. Ficou bem ali no fundo, caiu de frente, caiu de bico e por ali ficou. A gente recebeu imagens de pessoas populares, também vimos nas redes sociais as imagens e vimos como é que ficou o estado da caminhonete. Felizmente, havia um casal ali dentro, escapou ileso, está tudo bem com eles, mas segundo as pessoas que estavam por ali, o homem tinha sinais de embriaguez. Antes que o DMTT chegasse, antes que as autoridades chegassem, o casal acabou deixando o local. Dá para ver nas imagens também que um poste acabou caindo, o poste já foi trocado, era esse poste aqui, está tudo ok, só que aqui ainda tem pedaços, ainda tem restos do que aconteceu. Só que no impacto, esse poste aqui foi trocado, só que acabou um outro poste se rompendo. Está ali, o poste ali, a base acabou sendo rompida pelo impacto, o puxão dos fios, o poste acabou ficando inclinado. Então a base está toda rompida, inclusive a gente pede para o pessoal da Equatorial puder aparecer por aqui para fazer a troca desse poste também, muito importante, porque essa é uma via de muitos pedestres, muitos ciclistas, essa calçada aqui é de movimento constante e de movimento constante também de automóveis, mas pela inclinação ele está pendendo exatamente para a calçada. Então se alguém puder fazer a troca desse poste, será muito bem-vinda. Como a gente falou agora, o acidente felizmente está tudo bem, pelo menos com as pessoas envolvidas, o casal que estava, o carro já foi retirado, e agora a gente resta saber o que foi que aconteceu. E ó, lembrando para você, você falou agora da previsão do tempo, viu Douglas? Começa a chover neste exato momento. Então você que é pedestre, você que passa de carro aqui por essa região, muito cuidado, começou a chover agora. Volto com você.